E o plano, hein? O que você falou, seu moleque? Tá doido? Eu não falei nada, senhor. Você tá querendo dizer que amanhã tem o plano? É, tem. O plano, meu poteiro, ele tem o plano, mano. Que isso? Vazou? Vazou? Eu não sei, velho. Eu não sei. Ele é o plano. Eu sou o plano. O Cayenne é o plano. É a gente, entende? Não é um só, velho. Tá, mas que horas que o plano joga, Cogu? É isso. É a gente. É o nosso plano. A gente não vai mudar isso, tá ligado? Tá, entendi, Cogu. Mas que horas é o jogo, Cogu? Ele é o plano. Eu sou o plano. O Cayenne é o plano. É a gente, entende? Tá difícil conversar com o jogo, cara. Tá difícil, velho. Tá difícil, cara. Esse plano, Galo. Esse plano, a cada dia que passa. Eu tô achando que é uma seita religiosa. É um culto, né, velho? É um culto, cara. Você só quer perguntar, e aí, Cogu, tudo bem? E que o cara responde. É isso. É a gente. É o nosso plano. A gente não vai mudar isso, tá ligado? Tá bom, tá bom. Aí, é duro, né, velho? É duro. Mas são os fatos, né, velho? São os fatos, velho.